No câncer da próstata, qual foi o grande progresso? Foi você definir que o câncer da próstata não é uma doença só, são várias. E que muitas delas não precisam ser tratadas. Elas não vão modificar, impactar na quantidade nem na qualidade de vida do indivíduo. As outras que precisam ser tratadas, são tratadas hoje com muito menos sequelas. No que diz respeito à hipertrofia da próstata, que praticamente todo homem acima de 50 anos tem, volta a 19 em 20, existem hoje remédios, que não existiam antigamente, e métodos de tratamento que não mexem com a qualidade de vida. Não deixam o sujeito usando fralda, não tem mais dificuldade de ereção, ele consegue conviver com aquilo de uma maneira muito melhor e a qualidade não se perde. Mas uma última alerta é o seguinte, você não precisa fazer sempre o último tratamento, que frequentemente é muito caro e não está acessível. Mas você tem mesmo no penúltimo tratamento, por assim dizer, grandes melhoras e grandes acertos. E graças a Deus a urologia é uma especialidade que em muito progrediu, tanto no tratamento do câncer, quanto no restabelecimento da qualidade de vida dos pacientes.